Música Olha que famosura papai Aê coxinha, como é que tá pra me namorar aí? Sou namoro porque sabe cantar o vídeo É comigo mesmo Estourou menino, bora pro piseiro do vaque Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Tem todo o paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Tem todo o paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro E o piseiro do vaqueiro E o piseiro do vaqueiro Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Tem todo o paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não O menino da... O menino da...